Vocês já repararam quando a imprensa cita o nome Olavo de Carvalho, sempre liga o professor à astrologia, chamando de astrólogo, de maneira pejorativa? Será mesmo que a astrologia denigre a imagem de uma pessoa? E por quê? Um dos grandes males do brasileiro é que ele padece por falta de conhecimento. Então, é muito fácil as pessoas falarem de coisas das quais elas não têm entendimento nenhum. Digo isso porque tentam estigmatizar o professor Olavo de Carvalho por ele ter sido astrólogo ou ter estudado sobre a astrologia numa época de sua vida. E realmente ele se tornou, se não o melhor, um dos melhores astrólogos da sua época aqui no Brasil. Só que ele chegou num momento em que aquilo que ele tinha que produzir de pesquisa, de artigos e livros sobre o assunto, ele fez e aí ele resolveu partir para um outro passo na carreira dele como escritor, como pesquisador. Bom, primeiro vamos entender uma coisa. A astrologia, ela tem aí por volta de 3.500 a 4.000 anos. E aquele pessoal que defende de que a astrologia não é ciência, é superstição, é pseudociência, o que vale é a astronomia. Então, vamos entender que o seguinte, a astrologia e a astronomia nasceram juntas, como se fossem irmãs gêmeas, eu diria até siamesas. Elas têm a mesma origem e durante muito tempo, por volta de 40, 45 séculos, elas permaneceram juntas. Começou a haver um afastamento, um declínio da astrologia por volta do século XII e XIII e a divisão, a separação entre astrologia e astronomia começou ali um pouco antes do século XVIII até o século XVIII, até dentro de todo fenômeno do iluminismo. Conforme foi crescendo a ciência, a tecnologia, o cientificismo, o materialismo, a astrologia foi ficando de lado, foi sendo deixada de lado. Por quê? Porque a ciência não conseguiu encontrar respostas para muitas questões astrológicas, a ciência não conseguiu trazer a astrologia para um campo, não apenas teórico, mas prático, que pudesse ser estudada sem nenhum tipo de preconceito, porque até então a astrologia passou a ser relacionada com magias, com toda a forma de prática ritual de esoterismo. E aí ela foi sendo considerada como uma pseudociência, como uma superstição, como algo que está envolta de misticismo. Porém, a questão é, por que a astrologia denigre a imagem da pessoa? É por ela ser considerada hoje como pseudociência? Será que apenas esta argumentação basta? Então, é muito engraçado você ver tanto a imprensa como o pessoal da esquerda, ou mesmo pessoas de direita que se sentem incomodadas quando o professor Olavo é chamado de astrólogo, querendo denegrir a imagem dele, associá-lo a um místico, a um supersticioso. Só que também tem o seguinte, vamos pensar assim que a astrologia é um produto do conhecimento humano. E grandes homens, grandes figuras na história da humanidade tiveram conhecimento de astrologia. Só para citar alguns nomes de grandes astrólogos do passado, ou mesmo da modernidade, pessoas que se formaram em astrologia ou pesquisaram, estudaram sobre o assunto, então vou citar alguns nomes aqui. Então temos Cláudio Ptolomeu, que foi astrólogo, astrônomo, lembrando que astrologia e astronomia eram a mesma coisa, elas caminhavam juntas. E ele foi autor da primeira obra sobre astrologia com base científica. Teve também Copérnico, Paracelsus, John Dee, que era matemático, astrônomo, astrólogo e conselheiro particular da rainha Elisabeth I. Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, que é uma das obras basilares da literatura universal, Dante Alighieri estudou astrologia porque na Universidade de Bolonha, desde 1125, se ensinava astrologia. Então na obra dele há inúmeras referências astrológicas. Dentro da Divina Comédia, você encontra inúmeras referências astrológicas. E aí tem Tomás de Aquino, um monte de padres na época, que aprenderam ou tiveram contato com a astrologia, com a astronomia. Temos também Carl Jung, que usou da astrologia dos símbolos. Vamos entender que a astrologia é carregada de símbolos, de simbologia. Simbologia, inclusive, usada na astronomia, ainda se usa na astronomia moderna, figuras mitológicas, nome de planetas, de luas, de asteroides, enfim. Então toda essa linguagem simbólica, a própria astronomia ainda usa. E Carl Jung usou métodos dentro do seu trabalho, aproveitando-se do conhecimento da astrologia. Tem também um caso famoso, o Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, ele era astrólogo e ele acreditava tanto nas previsões astrológicas que ele era para ter tido um encontro com a poeta Cecília Meirelles, lá em Lisboa, e ele só não foi a esse encontro porque, segundo as previsões astrológicas, ele não deveria ir se encontrar naquele dia, enfim. Então ele não foi por isso, por conta de acreditar nas previsões astrológicas. Então vamos entender isso aí. A astrologia, que antes caminhava de mãos dadas com a astronomia, ela foi se distanciando porque ocorreu todo esse fenômeno do cientificismo, do materialismo, e como não conseguiu resolver as questões astrológicas, não conseguiu unir, trazer isso para o cerne científico, então ela acabou ficando descartada e tido como pseudociência. Então a astronomia é o quê? É o estudo dos astros, das dimensões, da sua evolução, da sua formação. E a astrologia é o estudo das relações desses astros, das influências com a nossa vida, não apenas influência na vida de cada pessoa, de cada indivíduo, mas também na vida como um todo. Lembrando que antigamente, nos tempos passados, se usava astrologia para fazer cultivo de determinadas culturas, então se baseava muito em plantações, em colheitas. Os reis, todos os reis praticamente tinham astrólogos que se consultavam de qual a melhor época para entrar numa guerra ou para ter filhos, né? Então tudo isso é fato histórico. O professor Olavo de Carvalho, ele tem um bom material teórico sobre astrologia, e ele tentou equacionar da melhor forma a astrologia dentro de uma... buscando a base científica, né? E realmente falta ainda muito hoje dentro de estudos teóricos, né? Para aproximar ainda mais a astrologia da astronomia. Acontece o seguinte, hoje, com a ciência moderna, por exemplo, a física quântica, ela nos dá um sinal aí, existe aí um fenômeno chamado emaranhamento quântico, né? Ou emaranhamento de partículas à distância, ou seja, é um fenômeno físico, quando pares ou um grupo de partículas que têm a mesma origem, separadas, pode colocar essas partículas assim, bilhões de anos-luz e distância, cada uma de um lado do universo, você vai... imagina você movimentando uma, no mesmo momento, no mesmo instante, a outra também ela se movimenta. Então, as duas se interagem mesmo distante, completamente distante. Então, basicamente, esse fenômeno físico, da física quântica, trata dessa questão. Então, é bem interessante. Como o próprio professor Olavo, ele chegou a dizer, que a astrologia é um problema científico que nós ainda não sabemos resolver, nós ainda não conseguimos resolver. Agora, desqualificar o professor Olavo de Carvalho, por ele ter sido um grande pesquisador de astrologia, um astrólogo, que foi uma pessoa honesta dentro da sua pesquisa, sem cair no charlatanismo esotérico e também diferente do cientista ou do estudioso acadêmico, que não consegue enxergar, não entende do assunto e trata apenas como superstição, como ignorância. Bem, a narrativa que a mídia tem, que os opositores, os inimigos de Olavo de Carvalho têm, é justamente essa, de que o Olavo é um charlatão por ser astrólogo. Ora, se é assim, então vamos rasgar os livros de Dante Alighieri, de Fernando Pessoa, de Copérnico, de Pitolomeu e de tantos outros, porque então todos são charlatões. Então vamos parar de acreditar nessas narrativas e de adotar essas narrativas falando que a astrologia é isso e aquilo, sem ao menos saber o que é a astrologia. Então vamos ter aí um pouquinho de honestidade intelectual, que é o que falta muito para nós, de modo geral, para o povo brasileiro, mas principalmente para essa mídia, essa imprensa podre, que vem aí tentando desqualificar o professor Olavo de Carvalho. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe, ative o sininho e faça o seu caminho.